Oração do Anjo da Guarda Celeste amigo, eu o saúdo, você me acompanha antes mesmo de que eu fosse concebido. Eu te amo por sua constância e pelo tempo que dedica a mim. Eu lhe agradeço porque sua vida só tem uma meta, servir. Eu o abençoo porque é parte de Deus, expressão do seu amor. Divino Aliado, faça com que eu possa compreender que nunca estou sozinho, que eu vença a tristeza, o mau humor e a depressão com a simples invocação da tua presença. Que eu possa superar meus medos confiando no seu amparo. Que eu ilumine os sentimentos negativos sabendo que você sempre está do meu lado para me apoiar quando desperto meu desejo para o bem. Permita que eu olhe sua face para compreender o passado, confiar no futuro e por um momento viver o presente, este eterno agora, que é a forma humana de abordar o infinito. Invisível companheiro, que eu seja capaz de sentir sua presença na minha vida para compreendê-lo e amá-lo cada dia mais. Amém. 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 Amém.